Nas últimas aulas a gente falou já sobre o campo de caixa de texto que é criado com o input. Mas eu vou reforçar aqui nessa aula. Então deixa eu só colocar um nome aqui para ficar melhor de identificar o nosso formulário. Tá lá. Ok? Forme 1. Eu vou criar um novo formulário aqui agora. Opa. Vou criar um novo formulário. Vou colocar aqui. Forme 2. E vamos lá. Forme. Criado. Vou colocar aqui um action. Vou colocar o mesmo arquivo de cima. Ok? E vou deixar com o método padrão mesmo que é o get. Agora eu vou inserir aqui uma caixa de texto para receber o meu nome. Da mesma forma na última aula. Input. Ok? E olha só. Quando eu crio input. O input é um elemento em HTML do forme para eu criar caixas de texto. Essa caixa de texto pode ser um texto comum, pode ser um numérico, pode ser uma senha. No decorrer das nossas aulas a gente vai ver tudo isso. Mas por enquanto vamos criar aqui uma caixa de texto comum que pode receber qualquer tipo de texto. E o atributo name serve para a gente indicar qual é o nome desse campo que eu estou criando. Se você não viu a última aula, assista lá para você entender melhor como que funciona. Então eu vou colocar aqui como cidade. Vou mudar aqui um pouco agora. Cidade. Vou criar um outro campo de input do tipo texto também. E vou colocar aqui estado. Ok? E vou criar mais um input. Só que dessa vez ao invés de ser do tipo text. Eu vou colocar com o valor submit. O que é o submit? Submit é um... Ele cria um botão de envio. Ok? Esse name aqui ele não é necessário no botão de submit. Então eu vou tirar ele daqui. Se quiser colocar pode, não tem problema. Então do jeito que está aqui gente, ele vai fazer o que? Ele vai criar esses campos e vai enviar para esse documento aqui que é o processo.html. O objetivo dessa aula é mostrar a criação de caixas de texto. Certo? Então é dessa forma que cria. Input do tipo text. Então eu vou salvar isso daqui. Perceba que ele criou a mesma coisa da aula passada. Entretanto os valores que estão aqui em cima são diferentes. Então eu vou colocar aqui. Cidade. Januária. Estado. Minas Gerais. E vou enviar. Quando eu enviar, ele enviou para o arquivo processo.html. E lá na URL, ele enviou os valores que foram preenchidos lá no formulário. Cidade igual Januária. E Estado igual MG. Então por hoje eu vou ficando por aqui nessa aula sobre criação de campos de texto. E na próxima aula vamos falar sobre os rótulos. Tchau. Tchau.